A socióloga e ex-ministra de Políticas Públicas para Mulheres, Eleanor Menicucci, esteve presente em uma palestra que discutiu os desafios e perspectivas para o desenvolvimento de políticas públicas para mulheres aqui no Estado. A palestra é destinada a mulheres das mais diversas áreas de trabalho. Discutir e buscar alternativas, caminhos que tragam efetivamente a inclusão das mulheres em todos os espaços que lhes é de direito, a possibilidade de reflexão sobre isso e a possibilidade de buscar, como se costuma dizer, o empoderamento das mulheres na nossa sociedade. A vinda da ex-ministra para o evento é uma iniciativa do projeto Mulheres Conquistando Autonomia, que desenvolve ações para garantir a inserção e a permanência das mulheres potiguares no mercado de trabalho. Em sua fala, a socióloga e ex-ministra discutiu os desafios do desenvolvimento de políticas públicas para mulheres no contexto político e social que vivemos. Tenho a experiência de ter tido vontade política, de ser ministra de um governo que tinha vontade política, de uma mulher, presidenta, presidenta Dilma, e nós investimos recursos financeiros e recursos humanos na implementação de grandes políticas que modificaram a vida de milhares de mulheres e políticas, inclusive, intersetoriais. A palestra também discutiu a participação feminina na política do país, que, segundo a socióloga, está diretamente ligada com a autonomia econômica da mulher. Não existe democracia sem a igualdade de gênero e nem a igualdade racial. E também não é possível nós pensarmos em uma igualdade de gênero sem democracia.